Foi acatado um pedido de preferência agora do item 18, então passo a chamá-lo, é o processo 48.500.50.49.2012.96, recurso administrativo interposto pela empresa Nova Geração Energia Limitada, em face do despacho 3.141 de 2012 da SEM, que ratificou a decisão do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, referente ao contrato de compra e venda de energia elétrica, firmado com a empresa Azul Comercializadora de Energia Limitada, bem como determinou que a regra a gente fique sob estreito monitoramento por 180 dias. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Fufino. Em reunião do Conselho de Administração da CCE, os conselheiros decidiram que fossem adotadas, entre outras, as seguintes medidas. Não efetuar o registro do contrato firmado entre a Nova Geração de Energia Limitada e a Azul Comercializadora de Energia Limitada, em 1 de 8 de 2012, pela existência de óbice ao ato de registro no mês de agosto de 2012, caracterizados pelo fato de a adesão da Azul somente ter ocorrido a partir de setembro de 2012. Não efetuar, também o Conselho decidiu, por não efetuar o registro do contrato firmado entre a NG e a Azul, em 1 de 8 de 2012, no mês de setembro de 2012, em razão da continuidade da existência de óbice a esse registro, decorrente do risco à segurança das operações do mercado de curto prazo. Tal registro somente será permitido para o mês de setembro de 2012, caso haja a concomitante registro do contrato que representem adequado laço para a venda, o que deve ser analisado pela CCE e devidamente comprovado pelos agentes envolvidos, determinando-se à superintendência que eventuais solicitações de registro somente venham a ser realizadas nos termos do procedimento de comercialização AM01, entradas de dados por contingência. Também aquele Conselho decidiu por determinar que a superintendência impessa o registro de novos contratos de venda de energia elétrica pela NG e a Azul, a partir do mês de setembro de 2012, somente sendo permitido o registro de contratos, caso haja concomitante registro de contratos, que representem o adequado laço para a venda, o que deve ser analisado pela CCE e devidamente comprovado pelos agentes envolvidos, determinando-se que eventuais pedidos de registro somente venham a ser realizados nos termos do procedimento de comercialização aí mencionado. Caminhar a questão ANEL em cumprimento ao determinado pela agência reguladora em sua reunião de diretoria de 13 de nove de 2012. Por meio do despacho de nove de dez de 2012, publicado no Diário Oficial no dia 15 de 10, a diretoria da ANEL decidiu ratificar a referida decisão do Conselho de Administração da CCE. Em face do mencionado despacho, a ING interpôs o pedido de reconsideração em 24 de 10 de 2012, alegando em síntese usupração do competência regulatória exclusiva da ANEL, adulteração do atual cenário regulatório, vedação do comportamento contraditório, distorção das deliberações da diretoria da ANEL na reunião realizada em 13 de nove de 2012, invocação de regulamento que não se aplica à hipótese dos autos, impedimento de comunicação, desculpa, combinação de qualquer penalidade ou imposição de restrição à ANG diante de sua situação de plena regularidade, irregularidades no processo de adesão da Azul na CCE e tratamento não isonômico entre os agentes do mercado. Ao final, requeriu a reconsideração da decisão da ANEL de maneira a suspender os efeitos da deliberação adotada pela CCE até que decisão final proferida em relação ao pedido de reconsideração seja tomada. Também anular o processo administrativo em apreço, oportunizando a ANG o exercício regular do seu direito de defesa. manter o acesso irrestrito da ANG ao CINERCOM como utilizado pelos demais agentes e de acordo com o previsto nos regras de procedimento de comercialização. Permitir o registro e a validação pela ANG de todas as suas operações de compra e venda de energia elétrica no CINERCOM como efetuado pelos demais agentes de acordo com o previsto nos regras de procedimento de comercialização e determinar que se registre no CINERCOM o montante de energia elétrica contratado entre a ANG e a Azul para os meses de agosto e setembro de 2012. Mediante espaço nº 3.803 de 30 de 11 de 2012 publicado no Diário Oficial no dia 3 o efeito suspensivo requerido não foi concedido. Estado a se manifestar sobre o assunto a Procuradora-Geral da ANEL mediante o parecer 143 de 2013 de 21 de março opinou pelo conhecimento e improvimento do referido pedido de reconsideração. É o relatório. Posição da Procuradoria A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 143 de 2013 e dividiu essa análise em dois pontos essencialmente o registro do contrato da Azul com a ANG no mês de agosto e depois o registro do contrato da Azul com a ANG no mês de setembro. Em relação ao registro do mês de agosto a Procuradoria entendeu que esse de fato não pôde ser realizado porque a adesão da Azul à CCE somente ocorreu na sessão do Conselho de Administração da CCE do dia 28 de 8 de 2012 e o início das suas operações ocorreu a partir de 1º de setembro de 2012 que no entender da Procuradoria corretamente impediu o registro do contrato entre essas partes para o mês de agosto. Em relação ao registro do mês de setembro primeiro se destaca que pelo procedimento de comercialização PDC01 o registro dos contratos deve correr até o 9º dia útil subsequente às operações ao passo que o lastro dos contratos deve ser também demonstrado entre o 20º e o 22º dia útil daquele mesmo mês ou seja, subsequente à operação. O que aconteceu aqui é que a CCE entendeu que essa operação tinha características que evidenciavam risco à segurança do mercado de curto prazo o que a levou a exigir a apresentação desse lastro como condição de registro do contrato. A Procuradoria examinou esse aspecto sobre o palio da teoria dos poderes implícitos. Entendeu que a CCE tem a competência de viabilizar as operações de compra e venda no mercado assim, isso está na sua competência do artigo 4º da lei 10.848 e também a CCE por força do decreto 5.163 ela tem que verificar a existência de lastro entre os contratos o decreto 5.163 em pelo menos 3 pontos distintos coloca como obrigação, como um dos vetores interpretativos de toda essa norma e do modelo a existência de lastro entre as operações. Então a Procuradoria entendeu que considerando essas características e essas competências implícitas da CCE ela não exorbitou sua competência mas apenas atuou para melhor cumprir essas competências. tem também um ponto destacado da ausência de tratamento isonômico entre os agentes a SFF, atendendo um pedido da diretoria analisou esse aspecto por meio da nota técnica 428 de 2012 e concluiu que o caso da Azul é diferente de todos os outros 36 casos analisados e tidos como paradigma já que essa documentação só foi apresentada à CCE em 15 de agosto de 2012 um dia após a reunião do Conselho de Administração o que tornaria impossível a deliberação por parte do Conselho. Não cabe à Procuradoria aferir se esse prazo era suficiente ou não para a deliberação do Conselho mas o que fica patente é a diferenciação entre os casos o que afasta a ligação de violação à isonomia por conta disso a Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso da NG. A NG firmou o contrato de compra e venda de energia com a comercializadora Azul em 1º de agosto de 2012 por meio do qual negociou 655 megawatts médio mensais com período de fornecimento compreendido entre 1º de agosto e 30 de setembro de 2012 A CCE não registrou um referido contrato no mês de agosto porque a adesão da Azul somente ocorreu a partir de setembro de 2012 e no mês de setembro o contrato não foi registrado porque identificou que a operação oferecia risco à segurança do mercado de curto prazo no caso falta de lastro A NG sustenta que a CCE teria extrapolado a sua competência pois não teria seguido o disposto na conversão de e nas regras de procedimento de comercialização aprovados pela ANEL Segundo a recorrente, a CCE teria tomado para si competência regulatória da ANEL Alega também a NG que a exigência de comprovação de lastro nos moldes feitos pela CCE não consta de qualquer regramento e, portanto, não poderia ser imposta como condição para registro do contrato firmado com a Azul Argumenta ainda a recorrente que a CCE, ao tratar da proposta regulatória de modificação da regra de registro de contratos alertou para a obrigatoriedade e edição de ato normativo pela ANEL e, nesse sentido, a CCE não poderia estabelecer condição diversa da vigente para o registro de contratos Entende a recorrente que a CCE não poderia impor qualquer restrição às suas operações pois a empresa se encontrava em situação de plena regularidade Por fim, reclama a recorrente de tratamento não isonômico da CCE na adesão dos agentes Então, o primeiro aspecto aqui abordado do meu voto diz respeito ao registro de contratos em agosto de 2012 Então, conforme salientou a PGE, reforçado aqui pelo Dr. Ricardo procedimento de comercialização PDCA G01 em seu item 11.10.1.13 explicita que a deliberação do Conselho de Administração da CCE sobre a adesão do agente somente ocorrerá para a data de início da operação comercial por ele indicada, caso esse encaminhe nos prazos a documentação necessária Além disso, o item 10.1.14 do referido PDC estabelece que a referida deliberação do Conselho identificará a data de início da operação comercial do agente da CCE e do item 10.1.11 estão discriminados os motivos pelos quais o início da operação comercial do agente poderá ser prorrogada para os meses subsequentes entre os quais está o não encaminhamento pelo candidato ou agente da documentação de adesão completa No caso específico da Azul verifica-se que sua adesão foi aprovada pelo Conselho de Administração da CCE em 28.08.2012 devido justamente à demora na entrega da documentação completa exigida pelo procedimento de comercialização acima citado Assim, há de fato óbvio ao registro do contrato no mês de agosto Com relação ao registro do contrato em setembro O contrato não foi registrado no mês de setembro em virtude da não comprovação de laço para garantir a energia negociada No ponto, a PGE destaca que o Decreto 5.163.2004 ao regulamentar a comercialização de energia entre concessionários, permissionários autorizados de serviços e instalações de energia elétrica e seus consumidores estabeleceu diversas obrigações voltadas à segurança do fornecimento Entre as obrigações encontra-se a exigência constante do seu artigo 2º inciso 1 inciso 1 de que os agentes vendedores apresentem laço para garantir 100% dos seus contratos No artigo 3º o referido decreto estabelece que a aferição do cumprimento das obrigações dos agentes é de responsabilidade da CCE Além de aferir o laço que garante a energia negociada cumpre a CCE proceder ao registro dos contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados pelos agentes no ACL e no ACR em conformidade com o artigo 56 do mesmo decreto O item 10.1.3 do PDC CO01 estipula que o registro dos contratos no sistema de contabilização e liquidação deverá ocorrer até o nono dia útil do mês seguinte às operações de compra e venda de energia Por sua vez o laço dos contratos é verificado no processo de contabilização e liquidação que se dá no mês seguinte às operações de compra e venda em conformidade com o item 10.3 do PDC CZ01 e o resultado do processo de contabilização e liquidação é disponibilizado entre o 20º e o 22º dia daquele mês Apesar de não previsto o PDC a CCE exigiu conforme já mencionado a apresentação de laço como condição para registro contrato entre a NGR e a Azul pois identificou o risco à segurança das operações do mercado de curto prazo Essa medida cautelar ratificada pela ANEL não merece reparos Isso porque a CCE na ocasião verificou que a Azul é uma comerciadora com capital social de apenas 10 mil reais e sem ser agente da CCE efetou venda de energia de 655 megawatts médios mensais para os meses de agosto e setembro de 2012 Considerando que a NGR encontrava-se exposta tendo em vista o registro de diversos contratos de venda de energia sem respectivo lastro a realização do registro do contrato de venda da Azul para a NGR somente implicaria na transferência da posição devedora desta última para a primeira mantendo o risco e insegurança para todo o mercado de energia elétrica brasileiro Segundo os cálculos da CCE o montante negociado no caso 655 megawatts médios mensais apurado apurado ao PLD médio de agosto de 2012 no caso 119,08 reais por megawatts implicava o débito de aproximadamente 60 milhões ou seja muito superior ao valor de 38.985.600 reais depositado em juízo pela NGR com o aumento do PLD Eventuais exposição no mês de setembro de 2012 seria muito maior o que demonstra o real risco de impacto aos agentes do mercado de energia elétrica em seu pedido de reconsideração a NGR questiona a competência da CCE para agir da forma como agiu ressaltando inclusive que teria havido uma clara incoerência reveladora de um comportamento contraditório entretanto a análise feita pela PGE com a qual concordo integralmente não deixa margem para dúvida quanto a acertada decisão daquela câmara e posteriormente ratificada pela ANEL se não vejamos a CCE é uma entidade de direito privado que atua sob autorização do poder concedente regulada e fiscalizada pela ANEL com o objetivo de viabilizar a comercialização de energia elétrica conforme dispõe a lei 10.848 de 2004 apesar da sua natureza privada a CCE foi criada para exercer uma função que envolve interesse público a competência de viabilizar a comercialização de energia engloba naturalmente a deselar pelo normal funcionamento do mercado haja vista que a comercialização de energia se dá em um mercado caracterizado pela solidariedade passiva na liquidação do mercado de curto prazo assim para tentar para tornar viável e execuível as operações de compra e venda é imperioso que medidas preventivas sejam tomadas visando proteger o mercado de inadimplências que serão repartidas entre os demais agentes os quais não contribuíram para sua ocorrência em outras palavras a CCE não pode exercer atividade de manter o normal funcionamento do mercado sem a prerrogativa de agir cautelarmente para protegê-lo no caso em comento a CCE não exorbitou sua competência apenas atuou para melhor cumpri-la atuação esta respaldada pela jurisprudência por meio da teoria dos poderes implícito conforme destacou a PGE de acordo com a mencionada teoria a outorga de competência expressa a determinado órgão importe deferimento implícito a esse mesmo órgão dos meios necessários a integral realização dos fins que lhe foram atribuídos tratamento não isonômico que é outro ponto questionado a NG alega que a CCE dispensou o tratamento diferenciado e não isonômico em relação a outros agentes do mercado para ilustrar esse entendimento em seu pedido de reconsideração relacionou 36 casos de adesões com retroatividade sobre essa questão importante mencionar que a SFF por meio de nota técnico de número 428 de 2012 já havia concluído que o caso da Azul é diferente de todos os 36 casos já que a documentação dessa conversa adora foi entrega à CCE em 15 de agosto de 2012 décimo primeiro dia útil um dia após a reunião do conselho de administração de número 604 a CCE aplicou para os 36 casos citados pela NG como data limite para recebimento da documentação completa o nono dia útil do mês para adesão ou excepcionalmente o décimo dia útil caso este coincida com a data para reunião do conselho de administração e que com o intuito de proporcionar as empresas prazos mais flexíveis para a conclusão de seus processos de adesão a CCE aplicou os prazos do cronograma do limite possível já que o recebimento da documentação a partir do dia imediatamente posterior à reunião do conselho de administração possibilitaria a deliberação pelo conselho antes da próxima reunião que seria no dia 21 de agosto de 2012 assim conforme salientou a PGE a alegação de violação à isonomia não merece prosperar pois há uma diferenciação entre os casos visto que não ocorreu tratamento diferenciado a pessoas posicionadas na mesma situação fática mas situação fática distintas o que autoriza o tratamento desigual por fim faço menção a correspondência datada de 2 de abril de 2013 por meio da qual a NG era alega em síntese que a PGE não examinou questões importantes para deslinde da questão relacionada às supostas falhas na instrução processual pela SEM a exemplo da juntada da carta da CCE nº 3.057 de 2002 enviada em 21 de setembro de 2012 após o julgamento realizado pela diretoria da NEL ademais NG reiterou o inteiro teor do seu pedido de reconsideração e ressaltou que no seu entender houve atuação imprópria da CCE na contratação de escritório de advogacia para defender os interesses dos conselheiros e dos seus associados não se vislumbra irregularidade na instrução processual de fato o referido documento foi classificado inicialmente como sigiloso e estava como anexo ao processo no entanto após a decisão da diretoria em reunião pública o referido documento foi corretamente juntado aos autos e as páginas adequadamente numeradas não há que alegar cerceamento de defesa ou algo parecido constam dos autos diversas manifestações da NG e prova disso é o seu pedido de reconsideração hora em análise com relação a contratação de escritório de advogacia compartilho do entendimento da SEM constante do ofício enviado a NG o ofício número 53 de 2013 de 7 de março de que se trata de tema que não requer atuação regulamentar e ou fiscalizatória da ANEL inserindo-se eventualmente no campo do questionamento ético no âmbito da própria Câmara no mencionado ofício a SEM salientou que a própria NG havia adotado as providências que entendia serem cabíveis ao solicitar posicionamento do Conselho Fiscal da CCE e convocação de Assembleia Geral Extraordinária para tratar do assunto o dispositivo do exposto com base no documento constante do processo voto por conhecer e não dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela nova geração energia limitada NG em face do despacho 3.141 de 9 de outubro de 2012 que ratificou a decisão do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em sua reunião de número 609 referente ao contrato de compra e venda de energia elétrica firmado entre a NG e a empresa Azul Comercializadora de Energia Limitada em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator então proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e não dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela NG em face do despacho 3.141 de 2012 o sistema do voto relator próximo item